Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para mostrarmos mais um desenho, só que desta vez temos uma caricatura, uma caricatura minha. Eu confesso que é um pouco difícil você fazer caricatura de si mesmo, mas tentamos. E o resultado é este aqui. Eu coloquei o braço dele um pouco para a direita para simular que ele está segurando o lápis. É isso pessoal, até a próxima, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma